Subitamente você faz um ato impossível e descobre você tá apaixonado pelo seu negócio todo carinho dedicação entusiasmo que uma paixão merece e para que o fogo dessa paixão nunca se apague com a Cielo fica muito mais fácil administrar o seu negócio Cielo juntos pelo seu negócio E aí E aí E aí